Sejam bem-vindos ao Abrigo 76, eu sou o Daniel e hoje eu vou ensinar pra vocês o que é um LUT, como aplicar um LUT na sua imagem e como criar seu próprio LUT. O mais importante de tudo é que você aprenda a criar seus próprios LUTs, pois pegar LUTs na internet já prontos não vão resolver o seu problema de imagem. Já você aprender a criar, isso sim, vai trazer sua imagem pra um próximo nível. Essa minha imagem aqui, ela tá com um LUT aplicado. Eu vou tirar o LUT pra você ver a diferença. Aqui ela sem nada. Agora eu vou aplicar um segundo LUT. Esse LUT deixei preto e branco. O próximo LUT, ele isola cores, ele isolou a cor vermelha, no caso a cor de pele e as cores vermelhas presentes no fundo, e o resto ele deixou preto e branco. Existem vários filtros como esse tipo aqui. E o último LUT é um LUT que vai deixar minha imagem mais envelhecida. Então é pra isso que serve LUT, e eu vou ensinar você a criar seu próprio LUT nesse vídeo. Como eu não gosto muito de enrolação, eu vou mostrar pra vocês onde ficam logo os arquivos de LUT. E enquanto isso eu vou explicando mais ou menos o que é. Pra achar seu arquivo de LUT, você vai vir aqui no seu dispositivo de captura de vídeo ou em qualquer fonte. Isso não precisa ser só em câmeras, pode ser em qualquer tipo de fonte. Você vai clicar em filtros, e aqui dentro de filtros você vai clicar no sinal de mais e clicar em aplicar LUT. Quando você for aplicar o LUT, você vai ter o botão de explorar. Dentro da pasta do OBS27, ou qualquer outra versão do OBS, você vai ter arquivos de imagens e um arquivo .cube. Esses arquivos são os LUTs, e esses LUTs são arquivos de imagem ou presets, que tem como objetivo mudar a forma como sua imagem é aplicada ao seu vídeo. Por exemplo, uma maneira simples de explicar seria, por exemplo, se esse azul fosse o número 1, e eu quisesse que esse azul fosse apresentado como o número 2. Então eu ia pegar uma tabela de cores, como aquela que eu mostrei no LUT, e esse arquivo ia informar o software que em vez de apresentar aquele azul número 1, ele apresentasse o azul número 2. Então quando eu clicasse nele e utilizasse, ele ia fazer essa conversão. De uma maneira bem simples é isso, o arquivo LUT, ele vai mudar as características de cor da sua imagem. Eu vou aplicar alguns LUTs pra vocês verem a diferença aqui. Primeiro, o LUT que eu estou utilizando, deixa eu aumentar essa tela. Quando você aplicar esse LUT, no caso eu fiz esse LUT pra mim, eu vou ensinar você a fazer o LUT pra você, ele vai mudar as características de sua imagem. Tem uma barra aqui embaixo que é o percentual de aplicação. Em 0 eu não estou aplicando nada, e em 1,0 eu estou aplicando 100% do LUT em cima da minha imagem. Você pode escolher qualquer valor aqui e utilizar. Vamos ver outros LUTs, por exemplo, preto e branco. Ao clicar aqui você vê que minha imagem ficou totalmente preta e branca, inclusive estourou algumas imagens e tudo mais. Escala de cinza já é diferente, já são escalas diferentes, ele pegou todas as cores e colocou em uma escala em tons de cinza. Tem a Posterized, um dia eu vou explicar pra que serve isso aqui, isso aqui serve pra algumas coisas interessantes. Temos o isolamento de cor, no caso o isolamento do vermelho, ele isolou tudo que é vermelho, você vê que aqui nas imagens tudo que é avermelhado. Inclusive eu posso diminuir e aumentar também aqui a quantidade de aplicação desse LUT. E esse último aqui ele vai estilizar, ele parece um LUT pra filmes antigos. Você pode fazer gravações com isso aqui, pode fazer modificações. A partir daqui você pode buscar LUTs na internet, o OBS ele aceita LUTs .png e .cube. Mas o mais importante vem agora, como criar seu LUT. Vamos clicar em filtros, vamos apagar qualquer tipo de LUT que tem aqui. Vamos clicar com o botão direito aqui no dispositivo de captura de vídeo ou no dispositivo que você queira aplicar o LUT. E você vai escolher essa opção aqui, capturar tela fonte. Clicou em capturar tela fonte, ele salvou a sua imagem em uma pasta. O meu salvou essa imagem aqui e eu tava falando no meio, mas não tem problema, vai ficar com esse bico mesmo. E agora nós vamos aplicar o LUT em cima dessa imagem. Mas pra isso nós precisamos de um programa de edição de imagem. Pode ser o Photoshop, pode ser o Fotopia, pode ser qualquer programa que faça correção de cor. Eu vou utilizar o Photoshop, mas você poderia utilizar aqui o Fotopia.com que tem exatamente as mesmas ferramentas que o Photoshop. Primeiro, vamos clicar em abrir e agora eu vou lá na pasta onde eu salvei aquela imagem. E nessa imagem você vai aplicar filtros. Quais são os filtros que você pode aplicar? Qualquer filtro que esteja aqui no Photoshop, desde que você não aplique ele em pontos específicos da imagem. Você precisa aplicar ele na imagem toda. Eu vou aplicar filtros simples, somente como exemplo. Vamos aplicar brilho e contraste. Eu vou aumentar um pouquinho o contraste aqui pra poder trazer um pouco mais de contraste pra essa imagem. E diminuir um pouco o brilho. Isso aqui eu não tô fazendo nada certo, não. Tô só fazendo o mesmo como exemplo. Aqui em curvas, eu vou pegar, por exemplo, eu quero dar umas sombras azuis. Eu vou pegar aqui as sombras e vou aumentar um pouco. Perceba que eu tô deixando toda a imagem mais azulada. Mas eu só quero um pouquinho nas sombras. Eu não tô ensinando princípios de correção de cor. Tô ensinando só como criar um LUT. Então se vocês precisarem aprender princípios de correção de cor, vocês precisam pesquisar sobre isso. E eu tenho vídeos aqui no canal explicando. Eu vou aplicar um pouco de saturação. Você vê que tá fazendo um negócio bem esquisito, né? Mas tá saindo, tá mudando de cor. A ideia do LUT é essa. Justamente você mudar os padrões de cor da sua imagem. Aqui você poderia passar um bom tempo ajustando isso pra não ficar exagerado. Mas eu quero que fique exagerado. Então eu vou deixar dessa forma aqui. Agora, você precisa abrir o arquivo de LUT original do OBS. O meu arquivo de LUT original fica aqui na pasta do OBS Studio. Pasta Data. OBS Plugins. Depois você vai vir em OBS Filters. LUTs. O arquivo original é esse aqui. Original.png Você vai abrir ele. Destravar a camada. Isso vai depender do seu software. E agora você precisa copiar esta camada aqui. Você vai clicar em Ctrl C. Copiei. Agora eu vou vir aqui e colar. Colei. Essa imagem de LUT tem que estar por baixo. Você vai colocar ela por baixo. E a imagem da foto eu vou deletar. Agora eu preciso ajustar o tamanho da minha imagem. Pra que fique exatamente deste tamanho aqui. No Photoshop eu tenho a opção de alinhar ao centro. Você tem que procurar essa opção no seu programa de edição de imagem. E depois eu posso simplesmente vir aqui e alterar o tamanho do documento. Esse documento tem que ter exatamente 512 por 512. Se você não acertar fazer isso manualmente. Você pode simplesmente vir aqui em propriedades. E mudar para 512. Ele mudou as laterais. Agora eu vou mudar também a parte de cima e de baixo. Tenho 512 por 512. E eu tenho todos esses filtros aplicados nessa imagem. Agora eu preciso exportar. É importante que tenha exatamente 512 por 512. É importante que esteja em PNG. Depois que você tiver conferido isso. Você clica em exportar. E aí você vai dar um nome para o seu LUT. Clique em salvar. Pronto. Seu LUT está salvo. Agora vamos lá no OBS para aplicar esse LUT. Vamos lá em filtros. Aplicação de LUT. Explorar. Tem aqui o meu original. E agora tem o LUT teste. Vamos abrir. Inicialmente você não está vendo mudar nada aqui. Porque o LUT está desabilitado. E agora eu vou ativar para você ver as mudanças. Perceberam? Que mudou completamente a imagem. Então dessa forma você vai criar seu LUT. Deixa eu aplicar o LUT que eu tinha antes. Ele também não é um LUT que eu parei muito tempo para poder corrigir a imagem. Mas já dá uma melhorada nas cores. Pelo menos ao meu gosto. E lembrando que configuração de cor é gosto. Não existe certo e errado. Existe gosto. Divirtam-se fazendo os LUTs. E se vocês quiserem mais vídeos sobre LUTs. Posta aqui nos comentários. Breve eu vou trazer uns vídeos que tem LUTs próprios do Instagram. Próprios de outros aplicativos. Sabe aqueles filtros que deixam a imagem bem estilizada? Vou trazer para vocês. Mas isso será um vídeo futuro. Mas isso vai depender muito também do desempenho deste vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se gostaram. Não deixe de apoiar o canal. Dê um like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva. E além disso. Se você quer ajudar o canal. Você pode tornar-se um membro do canal. Clique no botão Seja Membro. Veja lá os planos de membros disponíveis. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.